Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, aqui você está assistindo o canal do YouTube do Elezer Evangelista e também o canal Seleto, onde quer que você estiver aí, um abraço para todos vocês e muita paz eis que trago notícias muito boas para exatamente aqueles que são integrantes da Sincoin e que de repente estivesse querendo acessar os contatos dos seus indicados e não tivesse como, porque geralmente ficava só o nome mas depois devido a muitos aceitos, pedidos que foram feitos ao senhor do projeto ele resolveu atender e de fato liberou vou mostrar para vocês como acessar agora, está certo? Primeiro, você está logado aqui na sua página, você rola para cima, rola para cima aí você vem aqui, convidados, está vendo? Vai clicar aqui, convidados ao clicar em convidados, no caso o meu, vai aparecer o meu nome só então, aqui está o meu nome, que no caso vai estar o seu aí você vai clicar aqui, né? todas as vezes que você vê um nome com esse V aqui, esse triângulo aqui antes é porque essa pessoa tem alguém cadastrado e outra referência também é quando, é, e que lá vai estar um número entre parênteses no final no caso o meu não, que é o primeiro mas quando eu clicar aqui no meu primeiro, você vai ver que a lista abaixo vai aparecer mas o bom que eu quero te falar, é que quando eu clico aqui agora, vê só cliquei está vendo a surpresinha aqui, do lado direito aqui WhatsApp, é isso aqui, foi essa conquista que foi conquistada e realmente foi muito bom isso aqui porque muitas pessoas às vezes entram pela internet, pegam o link assim à toa e entram e a gente não tem como acessar essas pessoas agora com o WhatsApp você pode falar com qualquer um deles trazer para seu grupo, pode dar orientação, saber se preencher o cadastro direitinho então é isso aqui, o caminho é esse, certo? então como eu disse a você, está vendo? veja aqui, um exemplo, né? as pessoas que estão aqui, você está vendo que esse da abaixo estão sem indicados, né? mas esse aqui, você já está com um Vzinho, um triângulo no começo então significa que esse aqui tem indicados mas quantos indicados? no finalzinho você vê entre parênteses quantos? esse aqui, por enquanto, está com dois indicados então, clicando nele, pode ser que abaixo tenha outro também com um triângulozinho que esteja também com indicado, entendeu? mas o sério da questão agora, o sereiro do bolo, é isso aqui o WhatsApp, você poder falar com quem estiver abaixo de você e sem ter aquele problema que tem, é só o nome era difícil, não é só o nome, né? mas com o nome e o contato, a gente pode falar e trazer a pessoa as orientações precisas, tá bom? é isso aí, curta aí e dá o teu joinha, tá bom? e inscreve nesse canal e compartilha aí com todos, tá bom? Deus abençoe